Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar este cestinho organizador tulipa. E ele tem esse nome por causa deste formatinho aqui na lateral, que fica parecendo uma florzinha. Cestinhos organizadores são muito úteis e servem para vários fins. Dá para, por exemplo, organizar maquiagem, itens pequenos pela casa, dá para colocar florzinha aqui dentro, um vasinho de flor, fica bem bonitinho e decorativo. E também dá para organizar o ateliê. Eu tenho certeza que tem alguma miudeza, algum item pequenininho por aí, que você consegue organizar muito bem com os cestinhos organizadores. Como sempre, eu trago o molde gratuito dessa peça, que você consegue fazer o download lá no grupo de moldes do Facebook, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu também vou explicar como desenhar essa peça, esse molde aqui, se você não tiver impressora. E aí, tá afim de confeccionar essa lindezinha? Então, vamos lá! Para fazer o cestinho organizador tulipa, nós vamos precisar deste molde aqui, que eu estou disponibilizando gratuitamente. Vou colocar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas, se você não tiver impressora, eu vou passar todas as medidas do molde e como desenhá-lo. Este molde foi feito num papel que mede 31 por 31 centímetros. Um papel quadrado, tá? Aí, você vai encontrar aqui o centro do seu papel, e vai fazer duas caixinhas de leite nas duas laterais, medindo 9,5 por 10 centímetros. Aqui também, 9,5 por 10 centímetros. E aí, depois, você vai arredondar os cantinhos do seu papel quadrado, dessa forma como foi feita aqui. Eu deixei o centro reto, mais ou menos de 10 centímetros aqui, igual o fundo da nossa caixinha de leite. E aí, eu arredondei aqui, até chegar na outra ponta. Utilizando o molde, você vai cortar o tecido principal, no mesmo desenho do molde e no mesmo formato. E atrás, nós vamos colocar manta R1. E aqui, a manta, eu cortei exatamente do tamanho do molde também. E passei uma costurinha de segurança na volta toda, pra unir tecido principal e manta R1. E aqui, eu já aproveitei e coloquei também a minha etiqueta, bem centralizada, em uma destas partes maiores. Para o forro, eu vou utilizar um pedaço de tecido, nas medidas de 33 por 33 centímetros. Esse tecido não tem nenhuma entretela e nem manta colada atrás. E eu também vou utilizar dois pedacinhos de viés industrial. Ou você pode usar também um pedacinho, dois pedacinhos de debrum dobrados iguais ao viés, no tamanho de 14 centímetros. E aqui, eu estou usando viés industrial, com largura de 25 milímetros. Vou começar a execução da minha peça, unindo tecido principal e forro. Vou pegar aqui o meu tecido principal, e vou virar direito com o direito do forro. Vou posicionar bem centralizado no meu forro. E você vai perceber que vai sobrar alguns pedacinhos em cima e embaixo. Porque a gente cortou este forro dois centímetros maior do que o tamanho total do nosso molde. Nosso molde é 31 por 31, e esse forro é 33 por 33. E aí, nós vamos clipar essa peça ou alfinetar e levar pra máquina de costura. Lá na máquina de costura, eu vou passar uma costura aqui, somente na parte arredondada, e aqui embaixo, na outra parte arredondada, com margem de costura de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Eu não vou costurar as caixinhas de leite. Feita aqui a costura nas laterais arredondadas. Olha só como é que fica aqui do lado do forro. Vai ficar uma costura curva aqui em cima e outra aqui embaixo. Agora, nós vamos refilar esse excesso de forro. Mas nós só vamos refilar aqui essa parte arredondada. E aqui em cima, nós vamos deixar as caixinhas de leite aqui, do jeito que elas estão. Para fazer este refilamento, eu gosto de usar tesoura de picote, principalmente nas curvas, que fica um acabamento bem bonitinho depois que a gente desvira. Se você não tiver tesoura de picote, pode fazer aqui com a tesoura comum e depois dar alguns piques assim, na parte arredondada só. Muito cuidado para não cortar essa linha aqui que está mais para dentro, que é a linha da costura que a gente acabou de fazer. Já refilei aqui os cantinhos arredondados e também a parte reta. Eu cortei o excesso de manta e de forro que tinha ali. E agora, eu vou desvirar essa peça aqui, através de uma dessas duas aberturas das minhas caixinhas de leite. Agora que eu estou aqui com a minha peça toda desvirada, eu vou escolher uma das partes arredondadas. Eu prefiro escolher a que não tem a etiqueta, tá? Eu gosto de pegar essa daqui, que está lisa. E eu vou ajeitar aqui as dobrinhas do tecido, bem ajeitadinhas. Se você achar necessário, levar no ferro de passar roupas. E vou passar aqui um pês-ponto decorativo com distância de meio pé de máquina, somente neste arredondado. rebatido aqui da minha curva finalizado. Olha só, eu mudei a cor da linha, tá? Para ficar uma costura mais sutil. E aqui embaixo, eu deixei sem a costura. Eu só costurei uma das partes arredondadas. E agora, nós vamos fazer a costura de segurança nas nossas caixinhas de leite. Eu vou organizar o meu tecido aqui bem certinho em cima do meu forro, tá? Para ele ficar assim deitadinho, não ficar bujudinho dessa forma aqui que ele tá. Se possível, você coloca alguns clips aqui nessa parte onde não está costurado. E eu vou passar a costura de segurança nas minhas duas caixinhas de leite. vou vir aqui e vou passar a costura bem na beiradinha neste quadrado aqui da minha caixinha de leite. E a mesma coisa eu vou repetir aqui desse lado. Costura de segurança. É uma costura bem na beiradinha do tecido principal. já passei a costura aqui, unindo o tecido principal e forro. Costura de segurança nas caixinhas de leite. Eu vou ter um resultado assim, se eu olhar no lado do forro. E agora, eu vou pegar uma tesoura comum e vou cortar esse excesso de forro aqui. Vou tirar fora esse excesso de forro no mesmo formato do molde, no mesmo formato que eu tenho o meu tecido principal. Já estou aqui com as minhas caixinhas de leite refiladas. O tecido de forro que estava de sobra. Aqui a minha costurinha de segurança ficou desse jeito, do lado do forro. E agora, nós vamos começar a dobrar a nossa peça para receber a costura da caixinha de leite. Eu vou virar aqui essas minhas pontas arredondadas para dentro, para fazer o formato da caixinha de leite. Mas primeiro, eu vou dobrar a minha parte onde não recebeu o pês-ponto decorativo aqui na volta curvada, tá? Que no meu caso, é onde eu tenho a minha etiqueta. Eu vou pegar primeiro essas duas pontas que não receberam o pês-ponto decorativo e vou dobrar para dentro desta forma. Não se preocupe porque essa pontinha não vai vir aqui aonde eu tenho o cotovelo do meu molde, tá? E é isso mesmo, tá certo. Você tem que se preocupar é com esta quina, com este cotovelo do meu molde aqui. É aqui que você tem que fazer a dobra para a gente formar a caixinha de leite, tá? E você vai fazer a mesma dobra aqui desse outro lado. Uma vez que você dobrou aqui aonde eu não tenho o pês-ponto na curva, nós vamos dobrar depois o lado aonde a gente tem o pês-ponto da curva. E aí, eu vou colocar um clips aqui e eu vou fazer a mesma dobra aqui aqui deste lado. Primeiro a curva onde eu não tenho o pês-ponto, depois a curva aonde eu tenho o pês-ponto. Agora que eu já estou com as minhas caixinhas de leite dobradas, olha só como é que vai ficar, ó. Vai ficar sobrando um pedacinho aqui de um dos lados e aqui também do outro lado. E o importante é que você dobre exatamente nos cotovelos e que fique tudo bem alinhado aqui. Agora eu vou levar essas duas caixinhas de leite lá para a máquina de costura e eu vou passar costura de segurança deste lado aqui e deste outro lado, para fechar as minhas caixinhas de leite e eu poder me livrar desses clips aqui, não precisar me preocupar com eles enquanto eu estiver fazendo o acabamento com o viés. costura de segurança nas caixinhas de leite, olha só, nas duas laterais. Agora nós vamos fazer o acabamento nessa caixinha de leite com os nossos viés ou debrum dobradinhos que a gente separou no começo do vídeo. Eu vou pegar um dos meus viés, vou colocar aqui dessa forma, olha só. Vou pegar aqui a parte reta da minha caixinha de leite e eu vou alinhar uma das laterais do meu viés centralizado, tá? Vai sobrar um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Tenta deixar pedacinhos do mesmo tamanho. E aí eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina aqui nessa parte. Vou fazer a mesma coisa aqui aqui do outro lado. Finalizei a costura do meu viés ou debrum nas caixinhas de leite dos dois lados. Agora nós vamos começar a costurar esse viés definitivamente. Eu vou virar aqui a parte que está costurada, eu vou dobrar dessa forma. Vou virar aqui a minha caixinha de leite desse jeito, vou seguir a minha dobra aqui nas laterais e aí eu vou tirar um pouco do excesso de viés que sobrou aqui nas laterais. Eu gosto de fazer esse detalhe antes de continuar, que eu acho que fica um tamanho muito grande aqui, mas eu ao mesmo tempo gosto de ter essa sobrinha, tá? Essa segurança aqui. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou dobrar essas laterais para dentro dessa forma, tá? E vou trazer essa parte de cima aqui para baixo, encostando na minha costurinha. Às vezes vai acontecer isso aqui, olha só, tá aparecendo a minha costura aqui embaixo, tá vendo? E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu dobro aqui, mas eu seguro um pouquinho mais para dentro, tá vendo só? Tá aparecendo a costurinha aqui, eu seguro mais para dentro. Essa parte aqui, eu também empurro ela para dentro, desse jeitinho. E aí, eu deixo todo esse excesso de viés aqui no meio, emboladinho, dobradinho desse jeito, e trago de volta. Olha só, agora ficou perfeitinho, eu não consigo ver a minha dobra do viés. E aí, eu venho aqui e coloco alguns clips para segurar essa dobra no lugar. E eu venho dobrando o meu viés por cima da minha costura, e venho colocando clips. Quando chegar aqui nessa outra extremidade, eu vou fazer o mesmo acabamento. Vou dobrar para dentro, e depois eu vou dobrar essa parte aqui por cima. E aí, depois que você clipar isso aqui tudo, você vai olhar do outro lado e vai ver aonde bateu o seu clips. Olha só, esse meu clips aqui, tá certinho na dobra do viés, igual está aqui. Então, eu sei que se eu passar minha costurinha bem perto da dobra desse lado, ela também vai passar bem pertinho aqui desse lado. Porém, esse daqui tá um pouco problemático, olha só. Esse daqui tá bem na bordinha aqui, mas quando eu viro, ele passou da minha dobra do viés. Então, se eu passar minha costura aqui perto da dobrinha do viés, aqui desse lado ela vai vazar. Então, eu venho aqui e vou organizando o meu viés, vou dobrando bem direitinho, organizando bem certinho aqui, de modo que quando eu coloque o meu clips aqui bem na dobrinha, ele fique bem na dobrinha aqui também. Isso é importante acontecer na extremidade toda aqui, no viés todo dos dois lados. Eu vou organizar os meus viés dessa forma e aí eu vou passar uma costura aqui para finalizar esse acabamento do viés na caixinha de leite. Costura do meu viés de acabamento das caixinhas de leite finalizadas. Pode ver que eu não vazei a minha costura em momento nenhum com esse truquezinho do clips. E aqui nas laterais fica tudo bem escondidinho, eu não vejo nenhuma rebarba de tecido que tinha aqui embaixo. Agora nós vamos fechar as laterais do nosso cestinho organizador tulipa. Olha só, já tá formando aqui o formato da flor da tulipa, né? Então, agora nós vamos usar os alfinetes e vamos fazer o seguinte, eu vou tentar organizar aqui o meu cestinho como se ele estivesse com direito para fora já, tá? Vamos continuar com o forro. E aí eu vou organizar aqui bem certinho, lateral com lateral, bem esticadinho esses tecidos, tá? Dessa forma. E vou colocar um alfinete aqui para segurar tudo no lugar. Vou colocar o alfinete aqui, primeiro pelo lado direito. Tá? O alfinete vai ficar aqui no lado direito da minha peça. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de alfinetar as duas laterais, eu vou levar lá para a máquina de costura. E nós vamos fazer um truquezinho para fazer este rebatido aqui da curva, aqui é onde a gente não fez. Se você não levou a peça no ferro de passar roupas, dá uma ajeitadinha aqui. Se tiver muito esquisito, eu coloco alguns clips para essa costura ficar bem certinha. Eu vou levar desta forma para a máquina de costura. Vou encaixar o meu pé calcador bem aqui, olha só. Vai ficar assim. Aqui tá a mesa da minha máquina de costura. Eu vou colocar minha peça assim e vou baixar o meu pé calcador bem aqui. E o que eu digo com bem aqui? Aqui é onde começa a minha costura do arredondado que não foi rebatido. Ah, vou tentar colocar minha agulha o mais próximo possível aqui do fundinho, tá? Não vou conseguir, por causa do formato do pé calcador. A minha costura vai começar mais ou menos aqui, mas não tem problema, tá? Vou seguir a minha costura aqui com a mesma distância que eu usei aqui, tá? De meio pé de máquina. Venho fazendo a minha costura. Quando chegar aqui, eu já fechei a lateral do meu cestinho, mas eu vou continuar costurando. Vou continuar fazendo a volta toda. Foi por isso que a gente deixou essa parte aqui sem rebater, para não ficar com retrocessos e emendas de linha, tá? O acabamento vai ficar inteirinho. E aí, eu começo a costurar aqui desse outro lado e vou finalizar lá dentro o mais próximo possível que eu conseguir do fundo do nosso cestinho. Vou fazer essa costura e já volto para os nossos próximos passos. Tá feita a costura. Olha só, eu comecei um pouquinho distante aqui do meu viés, mas ok, tá? Não tem problema. Isso daqui não vai influenciar no funcionamento da peça. E aqui do outro lado, eu consegui chegar um pouquinho mais perto, por causa da posição do pé calcador. Mas se você também não conseguir, não tem problema, tá? Agora, nós vamos tirar aqui os alfinetes e vamos desvirar essa peça. Estou aqui com o meu cestinho finalizado. Olha só, a costurinha aqui em volta. Como é que ficou? Deixa eu tirar essa linhazinha aqui. Olha só, bem pertinho aqui da minha costura. Vem passando aqui pela borda toda para ficar igualzinho que a gente fez desse outro lado e chega aqui na outra lateral. Vocês vão perceber, olhando de cima, que a peça ficou com esse formato engraçado aqui, olha só, repuxando aqui as laterais, tá? Isso é por dois motivos. Primeiro, que as nossas costuras aqui onde tem o viés ainda não estão totalmente assentadas. A gente acabou de desvirar essa peça. Isso aqui é viés industrial, ele é um pouquinho mais durinho. Então, vai acontecer isso mesmo, tá? E o segundo motivo é porque a gente tem aqui duas camadas de manta R1 costuradas uma na outra, enquanto que no resto da peça a gente só tem uma camada, tá? Então, uma forma opcional da gente dar formato para esse cestinho, um formato mais quadradinho, tá? Lembrando que espaço é opcional, você faz se você quiser, é vir aqui e ajeitar os cantinhos, ó. Vocês tentam fazer o mais quadradinho possível, tá? Façam algumas medições para ter certeza que essas dobrinhas estão no lugar certo. E a gente pode fazer dobrinhas desse jeito do outro lado aqui também, tá? Faz bem alinhado aqui com a caixinha de leite para ficar bem bonitinho. E aí, depois de fazer essas dobrinhas, a gente pode voltar lá na máquina de costura, ó. Olhando de cima vai ficar assim, quadradinho, tá vendo? Bem mais bonitinho do que tava. E aí, você pode voltar lá na máquina de costura e fazer uma costurinha bem próxima aqui da dobra, tá? Faz uma costurinha aqui, desce mais ou menos 3 cm, retrocesso, corta a linha. Bem na beiradinha aqui, nos quatro cantinhos, que daí você vai dar um formatinho mais certo para o seu cestinho organizador tulipa. Eu vou fazer esse passo e eu já volto para mostrar essa peça, que assim você visualiza das duas formas. E está aqui terminado o nosso cestinho organizador tulipa. Olha só, deixa eu mostrar bem de pertinho como é que ficou as costurinhas da lateral. Aqui, olha só, eu desci 3 cm aproximadamente, tá? E fiz retrocessinho, cortei a linha. E aí, ela fica com esse formatinho bem quadradinho aqui, bem certinho. É um passo opcional, se você quiser uma peça com um formato mais acentuado, tá? E esse é o nosso cestinho organizador tulipa. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar like, comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja membro e fica sempre por dentro das novidades que eu trago por aqui.